Nesse momento tem início os trâmites iniciais para a realização do Tribunal do Júri Popular em Caicó. Nesta segunda-feira, onde serão julgados dois acusados. Envolvimento da morte do jornalista F. Gomes. Serão sendo julgados hoje, aqui no Fórum Amaro Cavalcante, as pessoas de João Francisco Udão, que é réu confesso do crime. E ainda o Laílson Lopes, gordo da rodoviária. Ele é apontado como sendo um dos mandantes da morte do jornalista F. Gomes. Segundo as informações levantadas pela nossa reportagem, o Tribunal do Júri deverá percorrer durante todo o dia de hoje, podendo haver a possibilidade de se estender até a terça-feira. Essa informação é passada pelo presidente dos trabalhos aqui no Fórum Amaro Cavalcante, o juiz Luiz Cândido de Vilaça, em contato com a nossa reportagem. Nesse momento, como as imagens podem mostrar, as pessoas estão no plenário do júri, familiares, testemunhas, ministério público, juízes, fazendo realmente o sorteio das pessoas que estarão sendo escolhidas para o conselho de sentença. De 21, 7 pessoas serão escolhidas para julgar para o conselho de sentença jurados do Fórum Amaro Cavalcante. É a TV União, na cobertura do julgamento do caso F. Gomes, aqui no Fórum Amaro Cavalcante. Aqui no Fórum Amaro Cavalcante, em Caicó, tudo pronto para o início do Tribunal do Júri Popular, onde serão julgados os envolvidos na morte do jornalista F. Gomes. E o Gomes é irmão do jornalista. E o Gomes, qual a expectativa, você que acompanhou, você que sofreu, você que esteve acompanhando todo o caso, e até aquela situação de não ser julgado em Caicó, ser fora de Caicó, como é que está aí a expectativa e o coração nesse momento? A expectativa é a melhor possível, porque, como você já falou, a expectativa tinha que queriam tirar o júri de Caicó, que a defesa deles tentaram tirar o júri de Caicó, isso o Tribunal de Justiça não aceitou, certo? A defesa do Dão quis cancelar, entrou com o habeas corpus querendo cancelar o júri, isso o Tribunal de Justiça não cancelou, certo? E a expectativa é a melhor possível, estamos aí no aguardo que até amanhã, provavelmente até amanhã, estaremos saindo daqui do Fórum Amaricão Volcante com uma vitória, uma bonita vitória, que é a condenação desses bandidos. Ilmo, o réu confesso, o Dão será julgado e também o acusado de ser mandante, né? Quer dizer, para a família, todos os dois realmente tiveram a mesma participação? Sem dúvida alguma, além deles, que no caso houve dois processos, na Mordef Gomes existem dois processos, que é esse primeiro agora que está sendo julgado o Gordo e o Dão, e o segundo que é onde entra o pastor Gilson, o advogado Rivaldo, o coronel Moreira e o policial Evandro, que vai ficar mais para diante, e que com certeza, além desses dois que estão envolvidos, que nós não temos dúvida alguma, que todos são envolvidos, além desses dois, do Dão e do Gordo, e todos os outros, e mais outras pessoas que não, que a polícia não conseguiu detectar, certo? Isso a gente tem certeza, mas que pelo menos esses que foram arrolados nos processos, nos dois processos, iremos lutar, enquanto vida tivermos, que eles sejam condenados e paguem na justiça. Os jornalistas que já foram mortos em todo o mundo, Ilmo F. Gomes, foi morto porque falava a verdade? Porque falava a verdade, porque denunciava muito as coisas erradas de Caicó, e esse grupo que está aí, se juntaram para eliminar ele, porque pensava que não ia ser descoberto o crime, e na hora que eliminasse ele, as portas para a bandidagem, para a criminalidade em Caicó, ia se abrir ainda mais para eles, e com isso deu errado, deu errado, pelo menos esse grupo aí está fora, está fora, certo? Eles mataram, pensavam que não ia dar nada, que não ia ser descoberto, todo Caicó sabe que o Gordo da Rodoviária era sócio do pastor, tinha uma loja de celulares em Caicó, e lá funcionava um escritório de bandidagem, todo Caicó sabe que funcionava uma quadrilha lá dentro, certo? E com isso, eles temiam muito a palavra de F. Gomes, que F. Gomes incomodava os bandidos de Caicó. Tinha um processo, inclusive, entre o Gordo da Rodoviária e Esquilalega contra F. Gomes, quer dizer, foi exatamente por questões de denúncias feitas no rádio? Isso, a polícia civil de Caicó, no tempo, me recordo bem, invadiu a loja por questões deles, vendiam celulares e sem notas fiscais, e houve um processo, houve uma abertura de um processo, de investigação, e eles foram presos, foram apreendidos várias mercadorias da loja. Isso, quando foi feito o procedimento da polícia civil, F. Gomes fazendo o trabalho correto, como fazia, foi para a imprensa e divulgou, certo? E a raiva deles era essa. Uma das raivas deles era essa. E foi juntando, porque o Gordo toda a vida viveu no mundo do crime em Caicó, todo mundo sabe, de carro clonado, de tudo que você pensar, ele vivia em Caicó. Major Valmery Costa, comandante do policiamento em Caicó. Major, esquema montado para garantir a tranquilidade dos trabalhos no Fora Maru Cavalcante, no caso F. Gomes? Com certeza, escalamos um número suficiente de policiais para garantir a segurança de todos os presentes. Havia uma preocupação de alguma das partes que não havia segurança suficiente para garantir esse júri, mas nós estamos, a cidade de Caicó está demonstrando que existe um número suficiente de policiais e com certeza terá a garantia, tanto daqueles que trabalham, como dos espectadores que vieram assistir esse júri aqui na cidade de Caicó. Cerca de quantos policiais estão trabalhando? Se houve um reforço de policiais de outras cidades? Nós estamos com 50 policiais, a maioria do sexto BPM, mas também precisamos de um apoio do grupo de Curras Novos e Parelhas. E veio uma equipe do BP Choque de Natal para também nos ajudar nesse trabalho, até porque ele vem com um aparato melhor para garantir a segurança dessas pessoas. Equipamentos como detector de metais, enfim, todo um esquema foi montado para evitar que pessoas adentrem o local, até com algum tipo de arma, né? Com certeza, é mais uma precaução, mas é uma obrigação da Polícia Militar para demonstrar às pessoas que vêm ao júri aqui que existe uma tranquilidade. As pessoas podem vir tranquilamente assistir esse júri porque existe segurança. A segurança, nós estamos aqui não para atrapalhar, mas sim para facilitar. A Polícia Militar tem que ser facilitadora nesse momento aqui e é o que está acontecendo na cidade de Caicó. Vamos garantir todo esse júri sem grandes problemas e se Deus quiser, vai ser mais uma etapa que o sexto BPM irá trabalhar e garantir a segurança das pessoas que vêm ao júri. Muito obrigado, comandante. Está aí, Major Valverde Costa, TV União, da cobertura do caso F. Gomes no Fórum Amaro Cavalcante, em Caicó. No Fórum Amaro Cavalcante, onde acontece o julgamento do jornalista F. Gomes, um fato que chamou a atenção foi a saída da advogada do comerciante Laílson Lopes. Os dois seriam julgados hoje. O Laílson Lopes, gordo da rodoviária, como é conhecido, e também o João Francisco Dão, que réu confesso do assassinato do jornalista. Um fato que chamou a atenção foi no início dos trabalhos, quando a advogada doutora Penha, advogada do Laílson Lopes, gordo da rodoviária, disse por questões de foro íntimo, ela pediu para sair do processo, do julgamento. Um fato que chamou a atenção, pois até a sexta-feira da semana passada, ela informou em entrevista à imprensa que estaria atuando normalmente nesta segunda-feira e pediu para sair do processo por foro íntimo, abandonando aqui o Fórum Amaro Cavalcante. O juiz presidente dos trabalhos, Luiz Cândido Vilaça, aplicou uma multa de 50 salários mínimos contra a advogada, que tem um prazo de 20 dias para efetuar o pagamento à justiça. Com a saída de doutora Penha, o réu Laílson Lopes, gordo da rodoviária, não será julgado mais nesta segunda-feira aqui no Fórum Amaro Cavalcante. Somente o João Francisco Dão, réu confesso, do assassinato. E a nossa reportagem, que está acompanhando tudo aqui do Fórum Direto de Caicó, Amaro Cavalcante, para a TV União, repórter Cardoso Silva.